O que é ir, dela sejas Aquilo que é seu agora Então aproveitamos os momentos Sabe, Senhor, rei, Senhor E também aproveitamos os ensinamentos Dados por este professor Terás momentos oportunos Vê lá quem esta frase entende O professor ensina aos alunos És cantigas não se aprende A primeira vez em cantoria ou em visita A ilha de São Miguel Para mim foi uma alegria viver cá A beleza desta ilha é muito mais daquilo que eu pensei Ou que eu imaginava o que seria a ilha de São Miguel A parte da cantoria cantada em vários lugares O cantar ao desafio Continuou a ser aqui ou em qualquer uma parte Uma talvez das tradições mais antigas Do folclórico açoriano Segundo os conhecimentos que eu tenho As cantigas ao desafio Começaram na ilha de São Miguel No ano de 1760 E só 62 anos depois Ou em 1822 Começaram na ilha de Ceira As cantigas ao desafio Entre os cantadores de São Miguel E da Ceira Foram sempre levadas À base de uma De uma pequeninha guerra Em cantigas ao desafio Pensando qual seria o vencedor Desta ou daquela noite De cantigas ao desafio O que eu acho que é incrível Eu acho que As cantorias antigamente O cantador tinha-se saído Como vencedor Acho que as cantorias agora não é Não, as cantorias hoje As cantorias altora eram chamadas As cantorias ao desafio Hoje não acontece isso Não se desafiam uns aos outros A cantoria hoje está mais baseada Na poesia Daquele que há diz Daquele que há canta E a amizade entre os cantadores Hoje continuou a ser muito mais nobre Que o que foi aqui há anos Eu conheci O Charrua, a Terlu O Vital, o Gaitada E outros da minha ilha Que foram nobres no seu tempo Mas os nobres Que seguem hoje Conseguem trazer mais pessoal Às cantigas ao desafio Daquilo que foi ao trabalho A gente está no 15º festival Daqui do Jumédio de Santa Cruz Lagoa Hoje já é o segundo dia para si O que é que o senhor acha O primeiro dia O primeiro dia eu achei muito bom Tanto a assistência Como a cantoria Correu Para mim pelo melhor Pelo normal Cada um fez o melhor que pôde Cada um deu Daquilo que tinha Para agradar quem veio a vir Acho É muita aviança O que esteve ontem Esteve bom E eu Eu tenho fé Que esta noite também Vai ser uma noite boa E agradável Mas há um Contra as cantorias Do estrangeiro Aqui fala-se muito Tudo que fala muito Depende Há certos salões Que falam Marcos Mas o cantar Ao desafio Eu não devia Ultrapassar este ponto Mas vou Dizê-lo sinceramente Entre os Estados Unidos E o Canadá As cantorias Ao desafio Hoje Só se ouve Quem está a cantar A assistência Escuta Mostra silêncio E escuta Assim É que se pode conseguir Fazer Um espetáculo Ok Muito obrigado Nada E se vai te levar Ontem A senhora Ai penso que sim Penso que Tinha muita gente Espero que Tenha mais Mais gente ainda Mas Corre bem Isso não Sim Gostei da cantoria Com o Bruno Gostei de tratar-me Com o Bruno Sempre gostei Gosto muito do Bruno O Bruno é muito bom cantador É uma jovem promessa Que eu tenho quase a certeza Que vai longe Talvez as cantorias Tenham mais Recheio Mas Já não Já não se usa Certas coisas Que se usava Antigamente Antigamente Também Ultrapassava Também Às vezes Ia-se buscar Coisas Para cima De porco Não tinham cabimento ali Ia-se buscar Coisas de famílias E De certas coisas Que hoje O pessoal Já não aceita isso Estima-se a dizer Roupa suja Lava-se em casa Antigamente Era tudo lavado Em cima de Paulo Depois Havia sempre O vencedor E o vencido Hoje não Hoje normalmente Quando eu lhe digo O que sabe Há sempre Se a gente for analisar Há sempre Com mais capacidade Estão um bocadinho Mais acima As suas cantigas São mais Bem organizadas Estão mais Dentro do assunto Isso é Para sair Mas já não há Aqueles despicos Que havia antigamente Já não há necessidade Disso Não E é O público Aqui está Especial Não é? Tem É É Um pouco Barulhento Para quem Vende O estrangeiro E está acostumado Em casas Como tiveste Lá Em Scarborough Aqui não serve nada Começa a cantoria Acabou o barulho Aqui há sempre É Mas Isto aqui Vem sempre O que quer vendão A cabra O outro quer vendão O cabrito O outro quer vendão A vaca Pois aproveitam essa voura Para fazer o negócio Dissestes Vem a seguir Mas dá-me Dos teus Conselhos Porque gosto Sempre de ouvir Os conselhos Dos mais velhos Vais ver agora Os pensares Meus E também Tenho Algum engano Estou Eu vim De teu avô Dizer Adeus Que veio Um netinho Mariano Acreditai Povo Profano Aquilo que o Ruperto Diz Na minha Família Tenho A Poído De Mariano Mas não sou Nada O João Luís Tem cuidado Jovemzinho O teu cantar O meu levantas Eu também fui Assim no verbo E cantava Como Te cantas Cantavas Como Eu canto Foi o que disse Este homem Fiel Mas cantando Davas Mais Encanto A ilha De São Miguel Amém 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 Amém